Vamos pro episódio 425 E bora One Piece Bora lá, salve Wesley Tá bom? Tá bom Não diga dessas águas Eu não beberia o Luffy pulando De cabeça, de ponta cabeça É, mas Ah, vou falar Vou falar uma coisa polêmica aqui, mas eu vou deixar pra falar Depois eu falo, outro horário Eu não sei também Pelo menos eu tenho esse treco nas minhas mãos Já posso dizer que o Tizongo do Capitão John é todo meu Eu só preciso sair daqui Tá, bora lá Vem guia, tá legal? Espera, eu não quero ir Ele tá te guiando ou você tá só correndo pra lá e pra... É, ele não tá te guiando Ele nem tá te falando, mano Pergunta ele Mas pelo que eu entendi É só o pé que não pode ficar longe Foi a explicação que deu Foi a explicação que deu Foi o pé, né O pé não pode ficar longe Ele tava com o pé Quando ele ficou rebaixado Nesse andar inteiro Tá infestado de feras Lindas do inferno Tá me entendendo, ó Cabeção? Feras do inferno? Ó, que ótimo Já que as coisas ficaram assim Minha única opção é usar o chapéu de palho O quanto eu puder Até achar uma brecha pra fugir É, aquilo ali? Não é possível Elas já alcançaram a gente? Vai virar um bichão gigante Quer ver? Que coisa estranha Pelo que eu vi No nível 2 Tinha que ter uns bichos mais Vai comer a mãe, desgraçada Vai comer a mãe, desgraçada Vai comer a mãe, velho É foda Ai, ai, muito bom, mano Você tá de boa com isso? Relaxa, fica vendo só o menino borracha Eu sou o grande bug O homem pedaço Carai Não julgue pela capa Exatamente Pô, pô, pô Pô, pô, pig meu Coé, tá show Ih, descobriu que é o Luffy Ou não, né? Vai descobrir agora Não pegou ainda Deixa de ser otário Deixa de ser otário, ô bug Tá de sacanagem Nossa, um louva-a-deus Caraca, Kung Fu Panda lá Qual que é o nome do Kung Fu Panda lá O louva-a-deus Ah, eu já vi um GIF com isso Eu já vi um GIF com isso aí Caraca, essa prisão tá foda, hein Porra Pois é, né? Nível 1 tá mais pior que isso aí Mas pior é Hotman Tá o pior mesmo Tá Ah, pô Você já deu uma bicuda Um soco, Luffy Em vários bichos do mar Maior que isso aí Mete um soco Caraca, isso é uma galinha Monstro Que bicho fez? Basilisco Cara, deve ser difícil animar O buggy, né, velho Você é loucura Por que vocês não tão atacando, mano? É, mete o bicuda Por que? Ele vai fazer o guia third, né? Sabia Ah, eles perceberam o que é Mas ele tava preso Toma Toma Puff O que é isso? O que aconteceu? Merda O que é isso? Nível 2 Será que eles vão Desconfiar da boa? A sala do diretor Fica no inferno escaldante No nível 4 O andar todo Menos a sala É o próprio inferno Enxá Pronto Acabamos de enxergar E onde está o diretor? O diretor Magellan Tem uma desinteria fortíssima Por isso ele fica no banheiro Por volta de 10 horas Todos os dias Como parte de sua rotina E além disso Necessita de 8 horas de sono Além das pausas e refeições Por conta disso Ele trabalha cerca de 4 horas por dia E mesmo assim Ele continua como diretor Ele é uma pessoa confiável Quando precisamos dele Desculpe pela demanda Ele já está saindo Esqueci de mencionar O diretor é usuário Da ducudoconomia Fruta do vento E é um homem vermelho Homem vermelho Tomem muito cuidado Por favor Bom trabalho senhor Bom trabalho diretor Eu já vi esse bicho Alguém parecido Esse vice-almirante Ele não tem Ele não dá a impressão Que ele é muito forte não Mas ele é um vice-almirante Estava envenenada Não esperava o que Eu sou um homem veneno Por isso comidas venenosas São as minhas favoritas Tem um velho ditado pra isso Veneno deve ser combatido com veneno E fica com esse piriri explosivo Tomando veneno Não é? Você continuou com uma linguinha bem venenosa Como sempre Heavyball Vê se se aposenta logo Pra eu assumir Ah Eu me enganei Eles querem se encontrar Com o ex E punhos de fogo Se enganou coisa nenhuma Eu sei que você vive Querendo puxar o meu tapete Que subordinado Que subordinado Caraca Não tem um que não cai O único que não cai Até agora Foi o O vice-almirante O Momonga E o Luffy Só Mas o O Momonga Ele se esforçou Né? Ele se machucou Pra não cair Pô Então tecnicamente Ele não Caiu Ele mudou O sentimento dele Pra dor Ai, isso é bem grave E é tudo culpa sua Hein, diretor Será que Desculpa De qualquer forma Mandei uns vídeos Pra cá Agora Diretor Eu quero E não botar o prisioneiro Pra poder ver Ai, assim Eu me cago Todo menino Nossa Nossa Meu Deus O que é que ele tá falando Caramba Ele tá tipo aquela Cantada Tá ligado Se beleza fosse bosta Eu estaria todo cagado Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Sei lá É o que tem a toquinha de egípcio 300 milhões Mas, meu filho Vocês não sabem Quem é o irmão dele, não? Oxi Oxi Nossa Nossa Agora Ele tá ficando aprimorado, né? Agora tá voltando rapidão Cada vez Demora menos Pra ele voltar ao normal Daqui a pouco Ele nem vai ficar mais pequeno Acabou com a gente Conseguiram Tem seus céus pra caramba Destruíram o rostão A dos parceiros também Não dá pra acreditar Devei ter delto Eu não sei quem são vocês Mas pressa então Se não for demais Podem pegar as chaves As chaves das algemas E das celas Por favor Ei As chaves estão caídas aí Não sai fora Você é chato Ninguém te quer ver, não Não, sai fora Perdoa nós Perdoa porque nós é humilde Sou trabalhador, senhor Sou trabalhador, senhor Caraca, é a merda que ele tá fazendo, cara Meu Deus Bom, pelo menos Distrai, né O que é isso, cara? Que é isso, cara? Paqueiro Não precisa de tanto não, né? Mas se eu causar um tumulto Eu sei que vou conseguir escapar No meio da confusão Mas você tá correndo Você tá correndo E tipo Não pergunta Caraca Caraca Tá todo mundo correndo atrás dele É isso? Ih, vai morrer todo mundo, né? Ficaram livres por 5 segundos E já era Para aí, chapéu de palha O que você tá falando? Você disse que ia me levar até o nível 4 Então leva É mentira, mentira Eu menti pra você porque queria o tesouro Agora mesmo os prisioneiros devem estar tocando puteiro nesse andar Você mentiu pra mim, é? É isso? Mentira A gente é fraco A gente é figurante Desculpa aí Vou continuar na cela Porque eu sou figurante Sim É o maior mané de todas Ele e o Homem Pérola Ele lembrou do bug E não lembrou do Sim Cara, isso é antes do arco do Chopper, né? Vai depois Acho que é antes do arco do Chopper Não lembro muito bem onde Eu sei que é dentro de Alabasta, né? Uau, a saga, né? É antes, né? Mistintos Ah, tá Os gigantes lá, ó Verdade, verdade Essa história eu lembro lá Que eles ficavam se enfrentando O que é esse porro? Qual é o objetivo dele Mas dessa vez será o fim do Chapéu de Pádia Vai nada Até porque o lugar que ele invadiu É impossível de sair De fugir Ninguém Caraca Ah, o Luffy gosta de De quebrar regras, né? Quebrar tabus Terceiro Hokage Verdade, é a voz dele Ah, então teve um fugitivo Oxe Quem que é esse doido aí? Nunca nem ouvi falar Oxe Qual é esse maluco aí? Nunca nem ouvi falar Ih, rapaz Mudou a abertura Quer dizer Mudou as As cenas da abertura Mudou a abertura